MENTIU MENTIU, NINGUEM DUVIDOU FAZIU, MAIS DO QUE SE IMAGINOU MAS NÃO FOI TÃO RUIM ASSIM VENGIU, MAS NINGUEM DUVIDOU PARTIU, SEJA LÁ PRA ONDE FOR NADA VAI MUDAR PRA MIM ACABOU FIM DA LINHA OUTRA VEZ COMEÇOU OUTRA ERA SOBRE MIM COMO A SUPER NOVO TAUSA UM MOVIMENTO OH 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 MAGNOW Em um pedaço de mim Cheguei a supernova O pênis do momento Não consigo fingir Eu libertei todo fogo em mim Mentiu, ninguém duvidou Faziu, mais do que se imaginou Mas não foi tão ruim assim Acabou Vim na linha outra vez Como a supernova O caos em movimento Agora posso sentir Eu entendei um pedaço de mim Passando bem logo Pegue o momento Não consigo fingir Eu libertei todo fogo em mim Yeah 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 Eu libertei todo fogo em mim Obrigado.